Olá, tudo bem com vocês? A Fiat celebrou 125 anos em junho e, para marcar a data, iniciou suas festividades no Brasil com uma série de lançamentos. Os modelos Fiat Argo, Pulse, Faceback, Strada e Toro foram escolhidos para a nova série especial chamada Tributo 125. Essas novas versões serão baseadas nos modelos mais vendidos, conforme informações da marca. Além de conteúdo adicional, elas apresentarão detalhes exclusivos em celebração ao aniversário da fabricante. Isso será evidente, especialmente, nos emblemas comemorativos que estarão presentes tanto na parte externa quanto interna dos veículos. As versões Tributo 125 estarão disponíveis nas cores branco e cinza, sempre com o teto preto, com algumas variações de tonalidade para cada modelo. O Argo, Pulse, Faceback e Strada terão a nova cor branco alasca, perolizado, que não estava anteriormente disponível para eles. Além disso, todas as versões contarão com rodas de liga leve escurecidas. Internamente, os destaques incluem bancos e volante em couro para todos os modelos, exceto para Toro Strada, que tem couro combinado com tecido, além de acabamentos em bronze e a famosa Flag Fiat em dourado. Para acompanhar a edição comemorativa, novos itens também foram incluídos. O Argo, por exemplo, terá a edição especial baseada na versão Drive 1.0, que agora vem com o sistema Keynes, ar-condicionado digital e os detalhes estéticos já mencionados, com um preço sugerido de R$ 93.990. O Pulse Tributo 125, com valor de R$ 88.990, traz de volta a antiga versão Drive T200, equipada com sistema Keynes, faróis de neblina, câmera de ré e uma central multimídia de 10,1. O Fiat Faceback Tributo 125 será baseado na versão T200 e terá os mesmos itens que o Pulse, além de um acabamento interno escurecido e freio de mão elétrico, com preço de R$ 133.990. Nas picapes, a Estrada Tributo 125, que parte de R$ 134.490, será baseada na versão Volcano 1.3 automática. Essa versão conta com ar-condicionado digital, câmera de ré, comandos borboleta no volante, acabamento interno escurecido, volante em couro e teto pintado de preto brilhante. Por último, a Toro Volcano T270 foi escolhida como base para a série especial, oferecendo uma tela multimídia de 10,1, câmera de ré e sistema ADAS, assistência avançada ao condutor, além do acabamento interno escurecido e teto em preto brilhante, similar ao da Estrada. Seu preço sugerido é de R$ 184.490. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!